Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo pra vocês um vídeo falando a minha opinião sobre o Miomini V2 E aí, vale realmente a pena ou não vale? Bom, vou falar alguns pontos pra vocês, vou tentar colocar alguns capítulos aí pra caso você queira pular diretamente pro que você tem interesse em saber E antemão, já peço pra que você deixe o like aí no vídeo, por favor galera que isso ajuda o YouTube a recomendar novos vídeos aqui do canal pra vocês E claro, se você tem alguma dúvida no qual eu não respondi aqui durante esse vídeo deixa aí também que eu esclareço caso eu saiba Se eu não souber, eu vou falar que não sei e tá tudo bem Bem, se você caiu aqui nesse vídeo e não sabe o que é o Miomini V2 nada mais é que um console retrô que você consegue jogar jogos aí dos videogames antigos pra quem tem aí a minha idade aí, uns 30 e poucos ou 20 e poucos anos que jogou lá, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Neo Geo, Playstation entre outros consoles, vai gostar bastante dessa novidade é um console extremamente portável, ele emula muito bem os jogos uma baita qualidade, pois ele conta com uma tela de alta definição aí ou seja, você vai ver os jogos antigos aí rodando em alta qualidade por conta desta tela você consegue comprar o Miomini V2 no site do AliExpress vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser comprar no AliExpress, você consegue comprar utilizando este link e aí você acaba ajudando aqui o canal também na época que eu comprei este console eu paguei 310, 315 reais com o frete hoje eu acredito que tá um pouquinho mais caro devido a alta procura então não procure demanda, como vocês sabem mas você consegue adquiri-lo por um preço até que ok levando em consideração tudo o que ele tem a oferecer claro, comprando no AliExpress se você for ver no Mercado Livre, o pessoal tá pedindo um preço aí um pouco salgado, no qual na minha opinião já não compensa tanto ele tem diversos consoles compatíveis como eu disse pra vocês aqui você consegue jogar Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy, Super Nintendo PlayStation 1, Neo Geo, Atari e entre outros é uma lista muito grande aí de consoles que ele consegue emular claro que você pode selecionar aqueles que você quer jogar pra não ficar aquela lista enorme aí no seu console que nem eu fiz aqui uma lista que é assim, tem 8 consoles aqui a minha lista é pequena, eu preferi deixar dessa forma mas isso é customizável, cada um pode colocar na forma que quiser ele já vem com alguns jogos lá no cartão quando você compra no AliExpress, ele vem com um cartão no meu caso, o meu veio com um cartão de 32GB então ele já vem com alguns, mas a maioria dos jogos não são lá essas coisas porque vem em chinês, então não é todo mundo que tem familiaridade com esse idioma então eu creio que vocês vão querer até jogos em português que dá pra você baixar e você consegue adicionar ou até apagar esses jogos que vem no cartão SD você consegue facilmente achar no Google aí as ROMs pra que você possa colocar aqui no cartão SD rodar os jogos que você quer tem até ROMs em português, se você procurar, você encontra com facilidade quando eu comprei ele, ele vem no sistema original dele eu achei que ele tinha um lag em relação ao som e aos comandos mas eu fiz um upgrade pra ONU OS eu até fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre a ONU OS vou deixar aqui um card aqui em cima, caso você não tenha assistido tá gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o like aí, pessoal se você tá curtindo, é uma gorjetinha é como se fosse uns 10 centavos, como diz o meu amigo do carro-chefe é uns 10 centavinhos deixa aquele like aí se você tá curtindo o vídeo até aqui e falando da construção do meu, pô, ele vale a pena, ele é bem construído galera, eu acho extremamente bem construído esse console ele não é um console que você olha e você imagina assim nossa, vai quebrar facilmente os botões, eles têm um clique legal na hora que você aperta é muito bem construído por isso que eu falo que o preço que estão pedindo ele no AliExpress é um preço justo referente à construção deste console sem falar a tela dele, que é muito, muito boa no vídeo não fica igual vocês verem pessoalmente as cores são muito vivas e ele conta com uma bateria, tá gente? então ele tem aqui uma bateria na parte de trás ela é recarregável, então ela vem com o cabo aí tipo C você coloca aqui na parte de baixo e consegue carregar ele via USB lembrando galera, é importante falar também galera que essa parte da USB tipo C ela não serve pra fazer transferência de jogos pra transferir os jogos você tem que usar o adaptadorzinho que vem nele que você pega aqui o card SD pequenininho e coloca aqui na parte do pendrive ou se você tiver um adaptador direto pra SD no seu computador o micro SD você coloca e aí você faz a transferência de jogos ou até faz a atualização de OS caso você queira mudar de OS bom galera, agora que eu falei tudo sobre o meu Mini V2 vou falar pra vocês a minha opinião se vale ou não a pena comprar um bom, se depender de mim se eu pudesse eu compraria outros e de outras cores, porque isso aqui vale muito a pena claro que ele é um console bem pequeno não é pra você jogar aí por longos períodos cada duas, três horas, quatro horas jogando direto aqui mas isso aqui quebra um baita galho você pode colocar no seu bolso cabe facilmente no bolso ou numa mochila e aí você tá no transporte se você tá numa fila esperando alguma coisa você consegue jogar e se divertir muito nisso aqui sem falar que a bateria dele já dura comigo, testando eu cheguei a três a quatro horas de duração claro que isso vai depender de qual o tipo de console que você está rodando jogo mais pesado claro que ele vai requerer mais do console então não esqueça se você for comprar o meu Mini V2 deixei aí na descrição o link pra você comprar no AliExpress se você curte jogos retrôs como eu esse game vai te trazer boas horas de diversão bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa aquele like maroto, esperto muito obrigado, valeu fui!